E você lembra da nossa vinheta né? Seja muito bem-vindos ao nosso canal K.L. Senna Acho que é melhor fazer a abertura assim com o celular em cima, depois a gente põe o celular ali Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e sejam muito bem-vindos ao... E sejam muito bem-vindos ao nosso... Não consegue né? Não consegue, não posso olhar pra mim? Vai logo, não é pra olhar pra você. Vai, um dois três e... E sejam muito bem-vindos ao nosso... Não, não é pra falar, mano. O meu português não tá saindo. Tá, um dois três e... Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal K.L. Senna E hoje né amorzão, mais um videozinho legal de comida. Que gostoso. O que que a gente vai gravar agora? Muito esperado por nós mesmos. Na verdade faz tempo que a gente tá, né, pra gravar e nunca grava, nunca dá tempo. Explica aí quem vai ser, ué. Ah, explica você, bebê. A gente vai gravar os recebidos. Uh, nojento! A nossa prima viajou pros estates e trouxe umas coisinhas pra gente provar. Os docinhos. Obrigado, Belinha. Obrigada, Tata. Amamos. Amamos. Saudades. Ganhei um creminho da Vitória Secreta. Um gloss. Eu ganhei várias coisas. E a gente vai mostrar esses chocolatinhos sem chocolate. Tem essa bola aqui ó, de porno leite. Que história de marshmallow dentro. Ela já deu uma adiantada pra nós. Antes de tudo pessoal, olha... Pensamos juntos. Vai, fala você hoje. Deixa o seu like aí pra ajudar a gente. Comenta, compartilha. A gente vai esperar aí ó. Coloca a música aí que a gente vai esperar. Faltam lá pra se inscrever, pô. Tem que se inscrever aqui embaixo. Por favor. Se inscreve. É o principal. Se inscreve aí. Pra gente trazer mais conteúdo. Se Deus quiser logo chega a viagem. Pra gente fazer. Que delícia. Jogando pro universo. E vamos por último. Entenda que é entender. Vamos lá. Vamos lá. Lindo. Vamos lá. Vamos lá. C vinheta. Misericórdia. Eu sou da Igreja. Eita. Eu sou da Igreja. Dá balançando a luz. Eu não. Você. Ficou meio esquisita, senhor. Puxa, cortei isso. Traquete! E aqui tá os doces. Ansioso pra provar a hemorzada. Joga o take dos docinhos. Tchau! Tchau! Pessoal, olha, o que que você quer provar, amor? Não sei, bem, o que que você quer provar? Não sei. Vou precisar por esse. Tem um de cada. Esse daqui é um da Reese's... Butter. É um da Reese's de manteiga de amendoim. Acho que um só a gente pode dividir. Hum? Acho que a gente pode dividir um só, então, de chocolate. É verdade, vamos provar só um. Indicada pra gente não... É que eu não sou uma pessoa que rouba muito chocolate. Vamos abrir. Vamos abrir pra ver. Eu não sou muito fã de chocolate, então a gente vai dividir. Nossa, olha, é bem pretinho o chocolate. Então, mas parece uma forma. Mas por cima. Ah, não, amor, nossa, o pobre, o tal, o pobre. Olha, ele vem numa forminha, que legal. Que bonitinho. Hum, gostei, hein? Vamos ver se é bom? Vamos. Então, nós vamos provar. Vai, amorzão. Eu? Vai. Bom? Gostadinho. A gente põe uma paçoquinha no meio. Ah, que diferente. Que legal. Gostou? Ou não? Gostoso. Agora eu vou provar. Tem gosto de paçoquita. O Gabriel vai provar. Vamos ver. É bem cremoso, né? É. O chocolate, né? Bem gostoso. Hum, é verdade, parece uma paçoquinha. Parece. Gostou? Amei, ó. É isso daqui, ó. Não tá focando. Focou. Não tá mais focando. Riz de manteiga e de amendoim. Eu falei, como Miguel, né? Muito bom. Nossa, amei. Que delícia. Não vou comer outro, porque a gente tem bastante chocolate pra provar. Temos. Vamos pro próximo. A gente vai gravar o vídeo do Kit Kat também hoje. Vamos. A gente vai gravar o vídeo do Kit Kat. Vai estar no canal em breve aí, ó. Já se prepara pra assistir. Tem vários sabores de coco, de maracujá, goiaba. A gente comprou tudo isso. Nossa, tem um monte. Vocês vão gostar. Tomara. Vamos provar mais. Qual que a gente vai abrir agora? Então, bem. E agora? Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Qual vocês acham melhor a gente abrir? Vamos provar esse link, gente? Gente, dá de ciôme. Vamos provar esse aqui, ó. De arroz? Crispy. Cranky, ó. Sim, foi assim que vai ficar melhor a luz. Vamos tentar uma sacola de compra dos americanos. Cranky with crispy rice. Acho que ele é crocante com arroz. Sabe aquele coisa de arroz? Eu esqueci o nome. Flocos de arroz. Isso, isso mesmo. Esse é o que eu vou abrir. Vamos ver. Vamos abrir pra ver. Cranky. Ah, dá pra ver os floquinhos de arroz. Que bonitinho. Olha, que legal. Hershey's. Da Hershey's. Vou provar. Esse daqui, pessoal, ó. Eu não esqueci qual que é. Já mostrou. Barulhinho. ASMR. Ai, eu odeio. Parou de mastigação. Grosses. Hum, gostei. Gostou? Uhum. Agora ia desmaiar. É bem chocolate. Ah, então eu não vou gostar muito. É, mas a Cali não gosta muito, muito de chocolate, que eu adoro. Ah, você adora, você ama. Agora eu vou dar pra ela provar. Pra ver aí, Marzão. E aí, o que você achou? Lembrou um pouco, Milka? Não sei, hein. O sabor de chocolate. Você achou? Gostoso. É? Uhum. E agora, então, vamos pro próximo? Uhum. Ah, lembrando, pessoal, ó. O termino foi do chazinho de baby, né? Baby shower. Algumas coisinhas daqui. Da nossa bonequinha. Já tirou daqui. Bonequinha americana. Queremos muito conhecer você, lindinha. Agora a Cali vai escolher um pra... Pra abrir. Qual você vai escolher, Marzão? Kisses, 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 kisses. Kisses, aquele ali? Yes. Baby. Pega lá, vamos. Ah, esse dá pra gente filmar, a gente comendo juntinhos. Nem precisa abrir. Põe ali o celular, a gente come junto. É verdade, mas abre um pra mostrar de pertinho. Uma gotinha. É uma gotinha de chocolate, acho que é só chocolate, né? É uma gotinha de chocolate, acho que é só chocolate, né? É uma gotinha. Ah, será? Eu acho que é. Olha que bonitinha. É uma gotinha. Parece uma bastinha. Na verdade, se fizer um olhinho, um pouquinho, igualzinho. Vou fazer a bastinha. Cadê? Ó. A Cali tá abriu um pra mim, ó. Os nossos dois estamos com os nossos kisses. Kisses. Kisses significa beijos. Aula de inglês grátis, né, pessoal? A gente fez isso. Vamos lá. Um, dois, três, dois. Hum, eu gostei. Chocolate. Muito chocolate. Mas é um chocolate diferente, né? É. No fundo, você não sente um negócio diferente? Uhum. Ah, bom, sei lá. Não consigo explicar. Mas no final, assim, você morre só chocolate. A Cali tá não gosta muito porque... É chocolate. Ela não gosta muito de chocolate. Mas no final tem um saborzinho diferente. Bem gostoso. Tá madeirado, sei lá. Uhum. O gosto tá madeirado. Vai vendo. Vamos pro próximo, então. Isso. Ó, um gordinho. Um gordinho gostoso. Um gordinho desse, hein? Tio do Zói. É meu. Vai. O que você vai escolher do outro? Vamos ver. Unido, unidos. A gente escolheu uma toalha de mesa que combina que se movimenta. O próprio gordinho. Vou separar o que a gente já provou. Tá. Esse a gente já provou. Esses dois a gente já provou. Os kisses também. Esses aqui a gente já provou também. É que tem uns que tem dois, gente. Tem uns que é repetidinho. Ainda bem. Obrigado. E o da bolinha é com leite. Vai ser com leite. Vai ser o último. Ela estoura no leite, assim. Uhum. Prova esse, Marzão. Special. Vai ser um Hershey's. Especial. Special dark. Hum, nem vou querer. É de chocolate amargo. Ai, não. Meio de leite de chocolate. Não sei o que. Doce. Chocolate doce. Então, a doce é amargo ou é doce? Não entendi agora. É dark. É dark. É, vamos provar. Ah, depois a gente vê no Google Tradutor. Pronto. Resolve. Não, o problema é tradutor. Põe na legenda. O problema é que fala que é dark e depois fala que é doce. Mas só pela cor é dark e é amargo. Opa. Eu acho que é meio amargo, entendeu? E eu acho que ele é só chocolate também, ó. Não quero não, tá bom? Pode comer. O que é, bebê? Ah, bebê? Eu não sou fã de chocolate. Tem que ver se eu vou. Eu gosto do meu, porque eu quero o meu. Não sou bom. Pessoal, é isso, tá? Pra vocês não esquecerem. É amargo, né? É, você não vai gostar. Não. É só chocolate. Mas é amargo. Deixa eu ver. Mostra. Ó, não tem mais de mim. Mostra, mostra onde. Cadê, gente? Foca. Cadê? Nossa. Mas não tá focando. Desisto. E é gostoso, não é ruim. Ah, amor. Claro que é bom. Ele tem um sabor diferente, sabe? Não é um chocolate de amargo. É que eu não sou fã número um. Porque a Calita não é muito fã. Eu sou super fã de chocolate. Eu como. Eu gostei de comer tudo, inclusive. Eu gosto de chocolate diferente, que tem a coisa no meio. Tipo, milka, que tem avelã, essas coisas assim. Chocolate puro, assim. Não sei, não gosto muito, não. Eu vou ter. Mas eu também não sou a pessoa louca do chocolate. Olha, a Calita vai escolher um. É um chocolate quadradinho, eu acho que... Pega com a outra mão, Bia, que você tá tampando as outras. Chocolates. Mas eu sou... Isso. Esse aqui tira, né? Esse aqui a gente acabou de provar. Então vai, escolhe. De... Manteiga? Mandoim? Com amendoim. Mostra atrás. Para trás deve estar escrito. Com amendoins. Verdade, com amendoins. Hershey's Mr. Goodbar with peanuts. Com amendoins. Você nem está falando certo, mas... Ah, esse eu vou gostar. Ah, tá. Verdade, deve lembrar o que? Chote? Nossa. Eu acho que melhor ainda. Então vai. Bom? Esse eu gosto. E esse veio só um. Uhum. Esse, agora é meu pedaço. Esse aqui você tem que me dar, então. Por quê? Não é meu. Então você vai começar a me dar. Não, mas nós dois temos que provar os todos. Ah, mas esse certo é você ter provado o outro também. Só para provar. Não, não consigo ver. Hum? É gostoso, gente. Esse aqui é maravilhoso. Agora eu vou provar. Agora eu. Qual que é? Mr. É Mr.? Mr. Morse? Não. Mas não tem um S. Goodbar. Se fosse SOS seria Miss. Não, Mr. Ah, então tá. Ah, entelizinho. Agora é minha vez de provar. Morse, é um pedacinho. Deixa o resto para mim. Esse eu gostei muito, Bê. Mas esse eu gostei muito. Eu não como muito chocolate. Ó, Belinha, já separei quando a gente chegar aí, ó. Gabriel é qualquer chocolate, Bela. O meu aqui tem coisa no meio. Hum, delícia. Bom, né? Muito bom. Melhor que forte. Ai, com certeza. Nossa, os nossos brasileiros ficam no chinelo. Ei, te amo. Debreu. Tá, te amo. A orelha estúbre, Bê. Bom, então vamos lá. Ah, vamos continuar provando os Hershey's, né? Já que a gente tá na embala dos Hershey's. Vamos provar esse aqui. Esse aqui é um de chocolate ao leite normal também, ó. Milk chocolate. Ah, esse pode comer comigo. Ah, amor. Você tem um pedacinho só para a gente gravar. Ah, Bê. Para eles verem você comendo. Eu como esse aqui, ó. Não tem problema. Não, para eles verem essa leitadinha comendo. Não, você come. Vai, você, bebê. Ó, este. É isso. Tá bom, só come. Não esquece. Já acabou. Na verdade, gente, ele tá sendo muito gentil, delicado. Porque ele enfia um tablet dele desse inteiro na boca. Sobre isso. É, ele é desses. Gente. Eu tive que esconder esse chocolate, é. Um relato. Eu tive que esconder esse chocolate. Porque senão ele tinha comido. Viu, Bela? Viu, Tata? Porque senão... Não ia ter nada. Não, não é assim. Ele é sem noção. Tem hora. Meio bem. Gente, esse chocolate é de chocolate ao leite normal. Mas ele é tão diferente. Mas ele é diferente do Brasil, né? Ele é bem... Parece suíço, né? Aí eu espi... Ai! Desculpa. Tá me focando direito? Que ótimo. Ele é diferente. Ele não é gorduroso, sabe? É bem... Nossa, uma delícia. Gente, esse daqui não tem nada a ver. Pra um pedacinho. Até pra um pedacinho mesmo. Ela não gostando muito de seu chocolate. Ele derrete na boca. Derrete, é uma delícia. É um diferente. Não, menina. Dá aqui. Eu já vou comer. Agora você escolhe o outro. Ah, esses aqui é o que a gente já conhece. Mas eles são... São fun size. Tamanho engraçado. Do meu tamanho. Viu, Marcia? Engraçadinha pelo meu tamanho. Então, esse eu como e esse você come. Eu gosto desse. Não, Marcia, vai abrir todos. Mas esse é muito grande. A gente come pedacinho de ficar esclordado. Vai, abre esse, então. Ah, que bonitinho. Também engraçado. Hum, muito engraçadinho mesmo. Fun size. Então vai, prove. Esse é o... Ah, esse é o... Ah, mas... Sneakers. Por ser americano, pode ser diferente. É verdade. Vai que daqui do Brasil, né? Tudo aqui no Brasil, eles... Dão uma cagadinha. Hum... Mostre. Hum... I'm feeling. Sério? Eu gostei. O que que é diferente? Não sei. A textura... É o tamanho engraçado, né? Mas parece que... O Snickers que vende assim... Aqui não é assim. Olha, ele tem tamanho grandinho até. De amendoim parece que não é assim. Não lembro direito agora, então. Mas é bom. Eu vou ter que comprar um pra saber. Agora é minha vez, bebê. Minha vez. Minha vez. Agora é minha vez, provei o Snickers. Tem que ter muito... Tem que ter muito... Puxou, né? É. Caramenta... Precisa de água, tá muito doce. Esse vídeo é contraindicado para quem tem diabetes. Verdade. E quem só fede lombrigas. Hum... Tá bom? Próximo. Nossa, que delícia. Porque o restinho eu posso comer. Eu vou te comer, tá muito doce. Preciso de uma água. Eu vou abrir este, ó. Ele escolheu o outro. Mamãe engraçado. Esse também é engraçado, ó. Pan size. Twits. Focou? Focou? Esse, aham. Vamos ver se é normal. Igual do Brasil? Ou se o americano é diferente? Gente, a gente vai comprar muita coisa diferente lá em *** pra mostrar pra vocês, hein? Pró, na onde? Hã? Na onde você vai comprar aquela boca? Coloca um P aí. Hum, na verdade não pode falar o distinto. Hum... Gente, calma, menino. Já foi isso. Corta. Vou provar as tweets. Amor, você não pode cortar. Tem que cortar o... Oh, oh, oh. Eita, deixa eu filmar isso. Cara, eu tô propaganda do Mix. Hum, olha isso. O Mix me patrocina. Não faz isso do Brasil. Ô, gente, o que que acontece? Eu sei que, tipo, vem, né? Não faz isso, não é possível. Diz que vende lá as coisas e tal, mas é diferente. Não sei se passa por alguma fábrica brasileira que eles modificam os ingredientes. É muito diferente. É muito diferente as coisas. Prova. Ai... O que é esse? Uma bolachinha? Hum, hum. Hum, é bem diferente. Hum? É bem diferente. É, né? Nossa, gente, é gostoso demais. Ele é mais bolachudinho. Hum... Amei, você. Hum, hum. Dá esse restinho pra mim, pra comer. Restinho? Hum, já foi. Metade do tamanho engraçado. Ah, agora é o Lins. Qual? Lins. Qual é o do Zé? Ah, esse é de coco. E esse? Não sei se é... Tô nem aí, eu quero de coco. Eu adoro todo. Vamos ver. Bom, a gente nunca comeu, porque é muito caro. Então, a gente não teve coragem de pagar, né, amor? É muito caro, né? Aqui, o Brasil é muito caro. Só a Bela vai estragendo mesmo, porque senão... Nossa, olha isso. Nossa, olha o cheiro. Que delícia. Ai, que delícia. Que cheiro do meu creme. Da Vitória 50. Hum. Vai lá, amorzão, prove. Meu Deus. Bom? Que isso? É como que é por dentro? Tipo um creme de coco? Morro do céu. Top? Você já comeu a metade, agora é meu mesmo, metadinho. Morro, que metade? O que você está olhando? Nada. Agora é meu, Bê. Não. Morro, ó. Ó, gente, vocês estão vendo, né? Ela é assim, ó. Ela não quer deixar nem as coisas pra mim quando ela gosta. Mas isso é bom. Não, eu tenho que provar também, Bê. Quase tudo é cheio, cara. Olha isso. Ficou deficiente o negócio, ó. Seu nariz. Olha aqui. Nossa, amor. Nossa, amor, não. Não, amor. É uma brincada. Você faz isso. Mas você não gosta muito de coco. Eu não gosto. Da onde? Vou provar aqui. É, geralmente, ele come assim, gente. Não é um pedacinho, não. Ele enfia tudo no mundo. Hum, nossa. Que é isso, moleque? Quebrar a mesa mesmo de tão bom que é isso. Uma delícia. Meu Deus, delícia. Hum, muito bom. Vou até mostrar pra vocês, ó. Que é caro. Ai, meu Deus. Ele tem essa pena, né, gente? De mostrar o papelzinho. Coconute. Coconute. Gente, puta merda, perfeito. Que delícia. Amei. Nossa, amei demais. Não, vou até abrir o outro. Agora é minha vez de abrir o outro. É. Sua vez. Agora vai ser esse. Acho que esse é tradicional. Meu Deus, chocolate perfeito. Por isso que é caro. Um saquinho aqui é 80 conto, não é? É caro isso, não. Eu não lembro direito. A gente vai filmar o dia que for no shopping. Bolinha, lindinha. Pra ser uma tetinha. Você não gosta de chocolate, né? Sua vez. Cara de pau. Eu acho que esse eu vou gostar. É isso, pessoal. Eu sou besta não, hein. A gente não tá focando, peraí. Deixa eu ver. Você não vai gostar, amor. Deixa eu ver. Cadê? A gente não tá focando. Ah, focou. Do chocolate? Nossa, meu Deus. Ai, smell de coco, amor. Não supera. Meu Deus, que delícia, cara. Deixa eu provar. Deixa eu ver. Mas você não gosta, bebê. Você não gosta, bebê. Não gostou? Não, amor. Oh, glória a Deus. Eu gosto de coco. De coco é melhor. Então me dá. Muito chocolate. Até porque esse aqui merece uma comida inteira. Olha. Tá sentindo sabor aí, gente? Mas é bom. Olha quem gosta. É bem cremoso. Não dá pra explicar. O chocolate está lindo. Agora chegou a hora boa. Derrete na boca. Muito cremoso. Meu Deus, que delícia. Ai, 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 ai. Bem na minha vez. Chegou a hora do? Agora a gente vai comer uma bola. Do Milka. Ai, tem que pôr o leite. Gente, agora a Cálita chegou bem na vez dela, o Milka. Oh, miséria. Esse foi o número um. Esse eu nunca comi. Qual que é esse? Vamos ver. Não faço ideia. Não sei o que é. Parece goodberry. Trouble and nuts. Raisins and nuts. Nuts, né? É, avelã. Avelã, essas coisas. Nuts. Avelã. Esse aqui parece muito goodberry, né? E... O que é isso? Não sei o que é Ranges. Eu nunca vi. Cadê, amor? Pega o seu celular e pesquisa. Pera aí, vou pesquisar aqui. Não sei o que é. Eu nunca vi essa fruta. Sei lá se é fruta. O que é isso? Raisins. Ah, isso aqui é bom demais. E eu amo chocolate Milka. Gente, é passas de uva. Ah, que tristeza. Que delícia. Meu Deus. Ah, filha. Uva passa. Passas de uva, amor. Uva passa. Nossa, amor. Deve ser muito bom, cara. Mas tá diferente essa uva passa. Tá diferente, ó. Vai lá, abre aí, amorzão. Ah, não sei o que é isso. Ah, não sei o que é isso. Por quê? Eu não gosto de uva passa. Não, amor. Muito bom. Não se preocupe. Eu tiro a uva passa de dois. Eu amo o resto. Igual que eu faço com... Ai, amor. Não sei saber, né? Ai, amorzão. Meio. Preciso comprar mais. Milka. Aqui. Nossa, amor, mas você nem abre. Meu Deus. Abre o chocolate todo. Mostra pro pessoal. Você já quebrou o chocolate. Ai, mas... Gente, ela é muito ruim, cara. Mas é um chocolate normal, ai. Tá, amor. Mas mostra, ó. Tem uns detalhezinhos. Mostra a parte de trás, ó. A parte de trás de chocolate. Ó, ela já quebrou o chocolate, gente. Vamos lá. Vou comer. Pronto. Passas de uva. Passas de uva e avelã. Que delícia. Não gostou? Que delícia. É que eu mordi só a avelã. Ah, mostrei. Não mordi ainda a pasta de uva. Se não, eu vou assim. Deixa eu pegar um pedaço pra mim que tem. Não gostei, não. Não? Da parte que vem a uva passa, eu não gosto, não. Não. Você. O meu vem um pedaço de passas de uva. Hum, eu e o meu também. Ai, que delícia. Vamos provar. Não tá ficando. Hum, não foi. Gente, eu adoro uva passa. Sabe aquela barrinha de chocolate da garoto que é castanha de caju uva passa, sabe? Aquela amarelinha que eu compro. Não, nem dá tempo de ver. Eu compro dela praticamente, eu amo. Sabe o que é, amor? É um milka. Ah, delicioso. Nossa, que delícia. Vamos mais um pedaço. Pode comer, não quero não. A barra toda é minha? Pode comer. Hum, gente, que benção. Como eu vou ficar de pé, irmão. Eu compro lá perto do meu serviço. É, a gente come junto. Não, você come esse com passa e eu como sem passas. Mas é que eu falo assim, pra quem gosta de passas, vai amar. Agora, vamos pra bolinha. Tchá, 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 tchá. Foca a bola, foca. Pessoal, agora a gente vai gravar a bola de chocolate que estoura no leite quente. Será que é boa, amorzão? Imagina, e ainda sai marshmallow. Ai, que bonitinho. É, verdade, né? Verdade, tem marshmallow dentro. Só que a nossa veio um pouquinho quebrada. É, ó. Acho que quebrou no transporte um pouquinho. Mas não tem problema. Mas não tem problema, vai ficar bom do mesmo jeito. Vou ali esquentar o leite pra gente fazer. Vai. Lá vem ele com um copinho. Ai, acho que eu espentei muito o leite. Estou queimando meu dedo. Ai, de tudo. Vou preparar aqui e mostrar pra vocês, hein, pessoal. Por que que é essa xícara ali? Pra pôr aqui dentro. A bola, porque aqui não vai caber direito. Não, mas não é assim, amor. Mas tem que jogar por cima daí. É. Então, vou pôr a bola aqui e vou jogar o leite por cima. Não, joga a bola aqui. Não, amor. É o contrário, pô. Lógico que não, amor. Pessoal, ela veio quebradinha. Mas a gente vai dar uma consertada nela. Amor, não é assim, gente, que você tá fazendo. É assim, amor. Você joga assim. Amor, joga por cima aqui. Amor. Só joga no leite. Amor, não é. Senão não tem graça. Você nunca viu aqui. Você nunca viu o TikTok, amor? No TikTok é assim. Nunca vi isso. Meu Deus. Vou procurar, vou te mostrar, amor. Joga assim, ó. A Isabela falou que tem que jogar por cima. Então, amor, põe o leite e joga. E joga o leite em cima da bola, amor. Não é, amor. Não é. Pergunta pra Isabela. Não é, Bê? Eu vou fazer assim, ela joga. Ah, então tá bom, amor. Senão não dá graça. Não tem graça. Não faz o ploft e derrete. Mas não vai fazer mesmo. Tá estourado. Amor, vai sim. É só você virar de ponta cabeça. Até se não tem, por ser pouco leite. Tem muito, então. Não dá saber o que dá, não. Nossa, tá muito quente, gente. Vou fazer um take. Isso é meio derma. Pra postar dentro de TikTok. Põe aqui, então. Ai, não dá. Porque vai estar tipo de ponta cabeça. Não, amor. Joga aqui, né? Olha lá. Vamos lá. Vamos pôr. Vamos pôr. Que decepção. Que quebrada, né? Eu acho que não tá tão quente o leite também. Tá quente, amor, ó. Mas ficou estragado. Pega a colher. Ah, que bosta. Ai, gente. Vai, derreteu, tá vendo? É só com a gente que acontece essas coisas. Amor, pega o leite. Nada, Giovanni e Paulo Henrique comer assim, ó. Mastigando a bola. Ai, gente. Socorro, Deus. Gente do céu. Tá um de pó, gente. Não entendi. Nossa, não tô acreditando. Não entendi de paz, tá um de pó. Nem quando ganha as coisas. Não sabe, né, usa. Nem com ela. Vamos ver, filma aí. Ó, gente, ó. Tá vendo que o chocolate tá derretendo, ó. Ai, que bonitinho os marshmallows. A chocolate tá quase tudo derretido. Caiu lá um coco plástico. É? Não estourou nada. Já tava estourado. Ó, tá vendo? O chocolate tá quase tudo derretido. Tem as marshmallows aí, ó. Ai, que bonitinho. É, lindo demais. Lá tem até cereal com marshmallow, então. É, né? Tão chique. Lá atrás, eles gostam marshmallow, né? Eles acham marshmallow na churrasquinha lá. Ai, daí eu gostei. Ai, queria um churrasquinho falando isso, hein, Belê. Churrasquinha? Me bebe um churrasquinha, Belê. Tá fácil, hein? Ah, pessoal, aqui já tá bom, eu acho. Deixa eu ver. Tá pretinho. Não, amor. Não vai ver nada. Tem que provar. Então. Não tá com a colher. Eu provo pra você, filma. Ah, engraçadinha. Amor, você fica só filmando. Ué, amor. Ah, é prometido, hein? Ah, não come nada. Só come o coelho. Provou. Não, não tô com o tom, Belê. Só meio que só colher. Que? Que lingua você falou? Colher pela mexida de chocolate. Tá, vamos provar. Então vai. Prova primeiro. Eu não sei igual você. Pode provar primeiro. Peixinho de chocolate. Nossa, vamos passar Nutella aqui? Você não pôs no modo cinema, não, né? Não, por quê? Não. Bom? Uhum. Tem uns marshmallowszinhos, tá? Você comeu marshmallow? Comeu. Cadê? Eca! Credo! Uh! Quem knows? Porra, cara. Não, tem vídeo pra ver. Não coloca isso no vídeo, não. Vai pro vídeo. Uhum. Que gostoso. É, filma aí. A gente tá provando agora. Não precisa tomar tudo, não, minha filha. Amor. Gente, olha aqui. Tomou metade, já. Deu dois marshmallowszinhos. Deu dois mil. Meu Deus. Olha, gente. Vocês veem como que é a situação. Agora, filma aí. Olha, gente, tem... Um... Um marshmallows pra você. Nossa. A Thaís falou que o Julinho pôs muito leite, aí ficou totalmente aguado. Nossa, nossa, deu bom. Nossa, deu super bom. Porque, ó, o chocolate ficou bem escurinho. Ai, amor. Sem barulho. Nossa, que delícia. Gente, deve ser difícil ser magro nos Estados Unidos, hein. Eu vou falar nada pra você, não. Meu Deus, olha. Vou pegar o marshmallow. É muito gostoso. Nossa, é maravilhoso. Que nojo. Pelo menos você mostrou assim, eu que abri a boca. Ai, delícia. Com leite, nossa. Não é bom? É um marshmallow tão diferente. Você quer ainda não? Hã? Não quer mais não, né? Eu queria um pouquinho mais de leitinho. E esse leitinho, eu gosto. Gente, que delícia. Como tá o fundo? Mostra. Nada. Chocolate derretendo. Pode tomar. Muito gostoso. Toma mais restinho. Morreu. A gente vai fazer agora qual o chocolate que a gente mais gostou de todos. Qual foi que você mais gostou de todos? O Lindy de coco. E a bola. Verdade. Eu gostei dos Linds, dos dois. Não dá pra escolher, é muito bom os dois. Ah, mas todos são gostosos. E a bola também. Todos é muito diferente daqui. Top one. Muito show, muito show. Todos os chocolates são muito diferentes do que a gente costuma comer aqui, né? Amamos, amamos. Eu, assim, não compro muito, então posso falar muito. Mas eu sei, eu acho que... Falo com mais propriedade. Ai, quer louco. Vista Chocolatra. Ai, quer louco. Tem tantas coisas que eu quero comprar lá, gente. Vocês nem imaginam pra provar. A nota é pro Milka. Ah, eu dou 10, mas eu tiro a uva passa. Pro Milka. Eu dou 9, porque... 9. Você vai comer a barra em terça e vai dar 9. É 9. Pro Milka. Por quê? Ai, rainha injustiçada. Dá 5. Qual que você dá nota pro Milka? 10. Mas você nem gostou. Mas eu tiro a uva passa e fica perfeito. Então tá. A bola. A bola é 10. É 10. 10 total. Muito boa. Os lindes, 10. 10. Tá bem? Esse aqui eu não como muito, mas, né? Esse é esse. Esse pra mim é 10. 10 de 10, 10. 10 também. Maravilhoso. É injusto eu falar com os outros que eu não como. Ah, 10 também, porque eu adoro sneakers. 10 também. Não, 9. Não, eu dou 10. 10 pra mim é a bola e o limite. Não, eu não amo. A cara que eu vou dar 10 pra tudo. Twix. Não, não. 9, nossa, eu amei, porque é bem diferente. Bem gostoso. Não sou fã de Twix. Hershey's, chocolate ao leite. Ah, uns 6, 7. É que eu não gostei, vou... Ah, você vai dar 10 pra tudo. Um 8. Não, não faz a 10 pra tudo. Tem que falar um preferido, né? Um 7. Esse aqui, ó. Um 7. É o de arroz. 7. Não, esse aqui é um 8 também. Um 9. Do um 7. Esse daqui. Ah, um 8. 9, muito bom. Gostei. Eu gostei. Esse é o de... Pasta, não. Tipo o shot com amendoim. Ai, isso é 10. Eu amei. Muito bom, mas eu dou 9. Não, eu dou 10. Esse é o amargo. Nem procuro, não. Especial. Não posso opinar. Dou 8. Ixi, se ele deu 8, gente, eu ia dar uns 5, eu acho. Não, não é que é ruim. Eu gostei, mas é que eu prefiro outro chocolate, né? Kiss. Kisses, beijinhos. Um 5, assim. É, um chocolate comum. Não, ele é gostoso, mas ele é diferente. 7, 8 também. Ele é... Ai, não sei explicar. Ele é diferente um pouco. Mas ele é normal. Ai, não sei explicar. Deixa. Enfim. Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que não vai gostar. É, vai depender muito do gosto de vocês, mas... É que igual eu falei, eu gosto mais de chocolate, tem a coisa no meio. Eu sou muito chocólatra, então qualquer chocolate eu vou amar. Pode ser branco, preto, colorido, qualquer um, ele vai gostar. Com coisa, sem coisa, com pedra, sem pedra. Ele vai amar. Pedra. É, você? É só ir, né? Banhar na calda e... Já era. Pessoal, eu tô voltando aqui só pra avisar vocês. Aqui o meu nariz, vocês podem ver que tá... Não, fui eu. Ó, tudo marcado. Explica, explica pra eles o que que foi isso. É que vocês trouxeram meu cachorro. Que? Meu cachorrinho, vocês trouxeram meu cachorro. Gabriel, é tipo assim, o amor da vida dele. Ele é super ciumento e tal. Mas ele não tava bem. Ele passou por alguns probleminhas. E aí, ele meio que atacou o Gabriel. Gente, ele brudou no meu nariz, cara. Olha isso. Assim, ele tava com colapso de traqueia. Então, se ele ficava ansioso, nervoso, a traqueia trancava e não passava ar, nem nada. E eu tava com o Tucci no colo e ele não gosta que fala tchau. Que se despede, nada do tipo. Ele fica muito bravo, muito nervoso porque não quer que a pessoa vá e não leve ele. Não leve ele pra passear lá fora, nem nada. Ele é meio doido. Aí, no que ele achou isso e ele tava passando mal, ele tava no meu colo e tava sem ar. No que ele ficou sem ar assim. Gente, é desesperador. Horrível, horrível. Aí, ele foi bravo. Mordeu o nariz do Gabriel. E da minha mãe também. No mesmo dia. Hoje está bom o meu nariz. É? Não, mas não durou bastante. Estava bem feio. Ficou fundinho da minha mãe aqui também. Ficou bem fundinho. Mas agora ele tá bem. Tá mais normal. Só pra explicar pra vocês. Não foi a Cálita que me arranhou. Não. Então, o vídeo de hoje foi. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou, né amor? Tava muito bom tudo. Belinha e Tata, mais uma vez, obrigado. Minhas lindas, meus amores. Amamos mais as pessoas sociais. Amamos vocês. A gente não mostrou assim. Belinha. Aí, o Jigão também. Nossa, o Jigão. O Júlio e todos. Olha que fofura. Vai separadinho no saquinho. Aqui tem o chicletinho, mas é só chiclete. Esse é, tem chiclete. Você já comeu, seu? Eu comi. Mas esse é meu também. Não, esse aqui é meu. Você já comeu um verdão. Mas eu como pra você. Você não come chiclete. Pessoal, então foi isso. A gente amou fazer esse vídeo. Queremos mais. Gostamos muito. E a gente espera que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui. Tenha passado vontade também. E se inscreve aí. Se inscreve aqui embaixo. Se inscreve aí. Se inscreve de novo. Ainda não vi. Você viu? Eu não vi ainda. Já curtiu? Curte. Compartilha. Manda pros amigos. Manda pra quem vocês conhecem que vai viajar pros Estados Unidos pra trazer pra vocês. Olha que ideia boa. Principalmente essa bola. Nossa, mas eu amei essa bola, amor. Acho que foi um dos melhores, né? Nossa, é muito gostoso. Gente, que delícia. Maravilhoso. Nossa, gente. Juro. Perfeito, perfeito. Deve ser um rim. Nada, nada. Cara, as coisas não. É, sei não. Gente, segue a gente lá nas redes sociais. A gente posta... A gente não posta muito, porque a gente trabalha e tal, né, amorzinho? Mas um dia a gente vai se blogar, Eros. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho